Eu estou vendo que essa Câmara Municipal aqui, principalmente a base governista, está querendo fazer politicagem. Uma coisa é fazer política, é chamar uma audiência pública com temas que interessem ao povo, à população. E outra coisa é fazer politicagem, é querer pegar temas para querer surfar na onda, que é o que o vereador Rubinho Nunes faz nesse requerimento. Quando já faz uma série de ilações sobre o movimento grevista que aconteceu, que não é o que a Justiça já deliberou, porque a Justiça não tem nenhuma deliberação de que foi uma greve ilegal, e, portanto, com ilações totalmente incabíveis, faz uma convocação eleitoreira. Eleitoreira é o que se trata desse requerimento absurdo feito pelo vereador Rubinho Nunes, que quer chamar aqui o deputado federal Guilherme Boulos, porque ele está à frente nas pesquisas de opinião em relação à pré-candidatura a prefeito de São Paulo, e a presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos, Camila Lisboa, minha amiga, por sinal, conheço a Camila desde que ela era estudante da Unicamp, junto comigo. Pediria que... Está me atrapalhando um pouco, vereador, por favor. Você faz isso o dia inteiro no plenário, agora você vai me retomar. Olha, eu nunca faço isso o dia inteiro no plenário. Está bom. Eu estou sendo atrapalhada aqui. Isso aí, Silvia. Parabéns. Então, eu queria que o meu tempo, inclusive, fosse descontado, presidente. Então, uma convocação desse tipo, convocar Guilherme Boulos e Camila Lisboa para a Câmara Municipal é incabível. Uma coisa, vereador Rubinho, seria se o senhor estivesse propondo uma audiência pública para debater sobre o processo de privatização do metrô, da CPTM, com a população, com o governo, com o Tarcísio, com o Ricardo Nunes, com todo mundo, com o sindicato. Uma coisa é ocupar o espaço da Câmara para fazer política. Outra coisa é usar a Câmara Municipal, usar o seu cargo de vereador para fazer politicagem. Para quê? Para fazer campanha eleitoral antecipada para o seu candidato, o Ricardo Nunes. Isso é inadmissível, inadmissível. É uma vergonha se esse requerimento for aprovado aqui na Comissão de Política Urbana hoje. Porque não só o senhor vai estar fazendo politicagem, mas a comissão vai estar sendo utilizada para fazer politicagem eleitoreira aqui na Câmara Municipal. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rubinho Nunes. Obrigado, senhor presidente. O caos, a desordem e o terrorismo em toda a cidade de São Paulo. Em decisão de segunda instância, o desembargador ainda menciona a possibilidade de se analisar uma greve que se tratasse de greve política, com caráteres políticos e não grevistas, justamente pelo aspecto contrário à privatização. Não se tratava de uma greve para pleitear melhoria para os trabalhadores. Não se tratava de uma greve para pleitear direitos aos trabalhadores. Era uma greve com caráter exclusivamente político para atacar o governador Tarcísio de Freitas, para atacar o prefeito Ricardo Nunes e assim arranhar a imagem de ambos. Das postagens que nós vimos nas redes sociais, o senhor Guilherme Boulos, inclusive, vem com o argumento falho, espúrio, raso de liberação de catracas. E o próprio judiciário, em primeira e segunda instância, determinou que a liberação de catracas atentaria contra a responsabilidade fiscal e que o movimento grevista não tem o direito de obrigar a liberação de catracas. Então, em ambos os argumentos, se afasta qualquer caráter da greve ocorrida no dia de ontem. A grande realidade é que a greve foi construída, foi pensada nos porões do PSOL. A greve foi construída e pensada por aquele deputado federal que tenta antecipular o debate eleitoral para 2024 e, assim, tentar arranhar a imagem. Nós vimos isso, inclusive, nas inúmeras matérias bastante interessantes onde eram pinceladas pessoas com o único intuito de atacar o governador do estado de São Paulo. Bom, se o senhor Guilherme Boulos, deputado federal, incentiva a greve, veio às redes sociais divulgando a greve, divulgando os motivos que ele entende pela greve, se a senhora Camila, que, inclusive, é filiada ao PSOL, ostenta isso nas redes sociais, estava, inclusive, em campanha junto ao Guilherme Boulos, tem imagens que eu divulguei na minha rede social sobre o assunto, nada mais legítimo e justo que venham a essa casa de leis prestar esclarecimentos sobre os motivos da greve. Ela, enquanto representante sindical, ele, enquanto deputado federal, expoente máximo do Partido Socialismo e Liberdade. É dever e prerrogativa dessa casa. E, vereadora, a vossa excelência, no projeto que me antecedeu, falava justamente sobre o debate. Que ele vem aqui, preste esclarecimentos, que traga sua militância e debata. Já passa da hora desses grupos, que, na minha leitura, são grupos terroristas, são grupos politiqueiros, que semearam caos e terror em toda a cidade de São Paulo, no dia de ontem, passarem impunes. É hora da Câmara Municipal dar um basta, fazer com que se responsabilizem pelos atos e pelas atitudes que tomaram. Chega de, simplesmente, endeusar a política baixa, rasteira, a política que joga com a população, que coloca em risco milhares, milhões de postos de trabalho, que semeou caos, que trouxe prejuízos para São Paulo, prejuízo para todos os trabalhadores, com o único intuito de antecipar o debate do ano de 2024. Por isso, vereadores, eu peço aos colegas a aprovação desse requerimento. Eu queria protestar contra o termo que o senhor utilizou, contra o deputado federal Guilherme Boulos. O senhor utilizou o termo terrorista para se dirigir ao deputado federal Guilherme Boulos, e acho que é um termo totalmente inadequado. E, inclusive, acho que é cabível até de processo, viu, vereador Rubinho Nunes? Você não pode ficar chamando as pessoas de terroristas assim, porque terrorismo é crime. Então, o senhor fez uma acusação muito grave aqui, chamando o Guilherme Boulos de terrorista. Eu acho que o senhor deveria pesar mais as palavras quando se refere às pessoas, e não ficar desferindo discriminação, preconceito e ideologias. Acho que terrorista é quem ocupou lá. Ocupou não, invadiu o Congresso Nacional, o STF, no dia 8 de janeiro. Esses, sim, são terroristas. Depredaram, defecaram dentro do STF. Os bolsonaristas que entraram lá para dar um golpe institucional no Brasil, inclusive que o senhor apoia. Então, eu acho que o senhor deveria pesar mais as palavras. Terrorista, na verdade, são todos aqueles que invadiram o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. É lamentável que esse requerimento tenha sido aprovado, inclusive com essas palavras, inclusive por todos os componentes aqui da Comissão de Política Urbana, com exceção de mim e do vereador Arcelino Tato. Obrigado, vereadora Silvia. Vereadora, de maneira muito respeitosa, segundo o dicionário, terrorismo é um modo de impor vontade pelo uso sistemático do terror, emprego sistemático da violência para fins políticos, prática de atentados, destruições por grupos, cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada de poder. Quando a gente faz a leitura do termo terrorismo no dicionário, fica muito evidente que as práticas adotadas pelo senhor Guilherme Boulos enquanto líder do MST, justamente se assemelham a um terrorismo, que é justamente o caos, a desordem, queimar pneus em vias, assim como incentivar uma greve ilegal, ilícita, política, que espalhou o terror, bem como descumprindo uma decisão judicial, ou seja, uma greve ilegal. Portanto, no aspecto literal da palavra terrorista, o Guilherme Boulos é, sim, uma pessoa, na minha leitura, terrorista, mas, ainda assim, o artigo 29.1 da Constituição Federal traz imunidade de votos e opiniões ao parlamentar. Estou no exercício do parlamento e tenho essa imunidade, faço o gozo dela. Portanto, caso o deputado federal queira me processar, sinta-se à vontade. Eu também ficaria muito à vontade para processá-lo, como fiz na eleição de 2020, impus a ele uma multa de R$ 5 mil. Nada mais a ser intertratado, dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Legenda Adriana Zanotto